Tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E hoje, quero fazer as considerações sobre um filme da Amazon Prime Video, que é Pânico em Casa. E vem com toda a temática Covid-19. Pelo amor de Deus, cara. E vale aqui um bate-papo com vocês a respeito desse filme. Mas antes... Para, para, para tudo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever. E ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. É muito importante a participação de vocês nas inscrições, porque vocês estão assistindo. Vocês acreditam nisso? Vocês estão assistindo aqui o canal Kinemando, mas não estão se inscrevendo. Padre, ajuda o maluco que tá doente! É muito importante a participação de vocês com as suas inscrições, porque nos motiva a continuar produzindo conteúdos cada vez mais. Sem mais delongas, vamos com as críticas do filme Pânico em Casa. Ai, ai, ai! Já não basta toda pandemia, toda essa situação de quarentena, toda essa situação de você ter que ficar em casa, preso. E agora que a gente tá começando a respirar, porém, lembrando a cada um de vocês, estamos começando a se vacinar, mas não significa que acabou. Significa que a gente começa a dar o primeiro respiro, o primeiro passo para poder seguir em frente, tá bom? Você entendeu, velho? Não acho que vocês estão vacinados aí, que já pode começar a ficar lambendo corrimão. Mas é muito importante conversar com vocês a respeito dessa temática, por quê? Sinceramente, tinha tudo pra dar certo, porque é um filme de terror psicológico a respeito de uma situação tão atual, que é a Covid-19. Porém, eu vou adiantar pra vocês, é um dos... não vou dizer que é o pior, mas é um dos piores filmes de terror, barra suspense, barra plot twist horrível, que existe no final. Antes de tudo, vamos falar a sinopse desse filme tão excelente assim, alerta de sarcasmo aqui pra vocês, que o filme é horrível, na minha opinião, na opinião aqui do canal Kinemanda. O filme Pânico em Casa é realmente um pânico em casa assistindo esse filme. Que basicamente, como eu expliquei pra vocês, é a respeito de toda essa temática de pânico sobre o Covid. Mas, eles tentaram trazer toda essa situação da galera tá em casa, tá com as questões das videoconferências e tudo. Eu já vi um filme na Amazon a respeito dessa situação de você tá confinado, com uma situação deles terem invocado espíritos, e eu achei interessante. Só que aqui, eu até achei interessante a questão do outro filme ter sido sobre a sobração. Agora, Pânico em Casa é sobre uma situação horrível que acontece, por conta de um grupo de amigos que se reúnem em videoconferência, porque já seria um ano após a tal recuperação da pandemia, que voltou tudo novamente. Que merda! Coloco no filme que o ano de 2022, ainda em pandemia, tem uma situação de você não poder sair de casa, você pode ser preso se você sair depois do toque de recolher. Então, já existe a questão do pânico da própria pandemia. Tem uma situação de você tá realmente obrigado a ficar confinado em casa. E aí, o que que acontece? Um grupo de amigos se reúne, porque eles sempre comemoram juntos. Ano passado, eles não conseguiram. E aí, nesse ano, que é o ano do filme, eles retratam essa pandemia, que eles estão ali se reunindo, e um dos amigos do grupo envia pra cada um comprimido de droga, que é pra galera ficar doidona ali e tentar se sentir como se estivesse em Las Vegas e ali ficando doido em toda essa situação. Já avisei que vai dar merda isso. Poderia ser um bom filme de terror? Um bom filme de uma situação totalmente distópica? Realmente poderia, mesmo sendo sobre Covid. E eles começam a ficar numa situação livre. Vou dar um alerta de spoiler. Porque eu vou fazer um trabalho social com vocês, porque o filme é muito ruim. Uma perda de tempo. E se mesmo com os meus spoilers aqui, falando a respeito da história, pânico em casa, e vocês querem assistir, aí é por conta e risco de cada um de vocês. Porque um filme que realmente eu falo pra vocês, pra mim foi uma perda de tempo, porém, é uma perda de tempo necessária, porque eu tô produzindo conteúdos aqui pra vocês. Pelo amor de... Vale essa situação. Porém, eu perco tempo pra que vocês não percam, sabe? Então, é um trabalho social. Já adianto pra vocês, alerta de spoiler. Conversa rapidamente com uma das amigas, avisando que ela tava grávida, e que ela tava muito feliz, e que ela tava esperando um bom momento pra poder avisar o namorado, que ela tava muito empolgada, e ela queria que fosse notificado de uma maneira especial. Começa uma reunião, começa a conversar, cada um troca uma ideia, e nesse meio tempo, eles começam a conversar sobre essa questão da droga, pra eles poderem ficarem à vontade e livres. E nisso, cada um toma o seu comprimido, menos a menina que tá grávida, porque ela esconde, ela finge que toma mais cós que dentro de uma garrafinha de cerveja. E você até acha que ela bebeu, e fica meio achando esquisito, poxa, ela tá grávida, tomou e tal, mas ela não tomou. Que viagem é essa, véi? A questão é que um dos amigos tá com uma namorada, e eles, como já estavam ali, já, começando a ficar doidões por conta da droga, eles começam a namorar. E aí, isso já começa a incomodar um pouco o grupo. Então, eles começam a conversar, a verdade é a consequência e tal, e numa dessas verdades, a menina que tá grávida, acaba expondo que ela já teve relação sexual com mais de um parceiro homem. Complicou. Nessa brincadeira que o grupo acaba fazendo, já com a droga aí no organismo, e aí, nesse eu nunca, a menina que tá grávida, acaba expondo que ela já teve relação sexual com outros parceiros, com mais de um ao mesmo tempo. Tô transando, mano. E o namorado atual fica incomodado, porque ele nunca soube disso. Você parece burro? Ele começa a ficar, cara, como que eu nunca soube disso? Ei, mas é burro! Com conta do efeito da própria droga, ele começa a ficar um pouco nervoso, e eles começam a discutir e tal, mas nessa discussão, ele não a agride, mas ele fica mais nervoso. E nisso que ele fica mais nervoso, ele fala um pouco alto, e dá um certo susto nela, e ela tropeça, porque ela tava indo pra trás. Ela cai e bate de cabeça no canto da sala. Ele verifica, a outra amiga que tá estudando pra medicina, alguns conselhos pra ele, que de conselho não tem nada, porque... E morreu. Ela poderia pelo menos pedir pra que ele fizesse outras coisas, alguma coisa que identificasse que ela estivesse respirando ou não. E ele diz, ela não tá respirando, ela não tá respirando, eu acho que ela morreu. Não me diga! Sendo que, quando acontece isso, o grupo que tava só olhando o que tava acontecendo, não percebe, não entende, se ele machucou ela, se ele a empurrou, se ele a agrediu, fica todo mundo meio que na dúvida. E nesse tempo aí, nessa discussão, o síndico aparece, vai dar merda, vai! Puta, ele brigando com ela, e vai lá pra perguntar o que que tá acontecendo, porque depois ficou no silêncio. Galera, ela tava caída. Ele aparece lá, o cara não atende depois, pede pra ele sair, e depois ele volta, e traz a polícia, mas a polícia não entra na casa dele, e fica nisso. Se a polícia entrar dentro da casa, vai ver um corpo ali, da sua namorada, e o que que vai provar, que ele não a agrediu, sendo que antes disso, tinha tido uma discussão. Ficaria muito complicado, porque não tinha testemunha. Apenas a namorada caída, com a aparência de morta. Ou será que não? E o namorado, doidão, drogado, porque ele tomou aquele comprimido, então ele tava com todos os sinais de culpa, ali naquela situação. Só que assim, em sã consciência, numa situação dessa, que o seu parceiro, aparenta ter morrido, independente de você, ser acusado, ou não, você vai querer, pelo menos, que essa pessoa, possa ir ao hospital. Porque mesmo que você, ache que a pessoa morreu, ela não sinceramente, significa que morreu. Você não consegue identificar, simplesmente, pelo fato da própria adrenalina, não saber o que, como você vai perceber, porque a pessoa desmaia, fica com seus sinais vitais baixos, e aí, será que morreu mesmo? Ele concluiu, naquele momento, que ela tinha morrido. É mentira. E ele tenta salvar a própria pele, tentando fugir daquele cenário. E isso já é, colocar a culpa nele, sobre tudo que aconteceu ali. Mas a polícia, nem tinha entrado dentro da casa dele, nem tinha visto, corpo nenhum. Na verdade, nessa outra situação, dele ter fugido de casa, ele está errado, pelo fato de estar fora de casa, ponta da pandemia, fora do horário, de recolher. E isso já seria, o suficiente, para que ele pudesse ser preso. Vagabundo! E aí, é meio louco, porque, ele começa a achar, que está sendo perseguido, e ele nem sabe, se a polícia viu, o corpo, todo o grupo, todo mundo estava vendo, a menina lá, caída dentro da casa, a polícia não entrou, mas, por conta do alucinógeno, ele começa a ficar, paranoico. Um dos amigos, acaba saindo de casa, para poder ajudar ele, para poder permitir, que ele possa, fugir. Mas, ninguém sabe exatamente, por que que estavam, procurando ele. E aí, vem o furo de um roteiro, que não faz sentido algum. A polícia, está ali, perseguindo um cara, que eles nem sabiam, se realmente, tinha feito alguma coisa. Filme, é horrível. É uma situação, que você fica agoniada, porque você vê, tudo o que, nunca poderia estar acontecendo, mesmo que não fosse, numa situação de pandemia. Como pode, o cara está sendo, perseguido pela polícia, se a polícia, nem sabe, se ele fez alguma coisa. Depois, ele é, pedido para parar, porque ele estava, fora do período de, do horário de recolher. E, nesse meio tempo, ele já estava, com a droga, já muito forte, já em, no auge, ali da situação. a polícia pede, para ele sair do carro, ele acaba saindo do carro, mas, em vez de colocar as mãos, para o alto, ou atrás da cabeça, ele tenta mostrar o celular, para poder explicar, aquela situação, no pior horário possível. E aí, a polícia, atira nele. Todo mundo, em videoconferência, todos os amigos, vendo aquela situação. E, de repente, o que acontece? Alerta de grande espolha. Spoiler alert! O plot twist principal, o pior possível. A mulher, que ele achou, que tinha morrido, a sua namorada, que todos os amigos, acharam que ela, tinha morrido, que já estavam tristes. Ela, acorda, e vê, o seu namorado, baleado. Ela não está, entendendo nada. E, simplesmente, acaba o filme, depois que ele, acaba de morrer. Ele tenta pegar o celular, e a polícia, acha que é uma arma. Que filme? Bosta! Aviso a vocês, não indico esse filme, para vocês, não assistam. Se eu tivesse, que dar uma nota, eu daria uma nota 3. Poxa, por que você, não dá uma nota 0? Eu dou uma nota 3, porque ele me prendeu, até o final, porque eu queria saber, qual seria a conclusão, daquilo. Então, os meus 3 pontos, é sobre a curiosidade, que eu tive, em concluir, essa história. E a conclusão, foi que ela, estava viva, esse tempo todo. Pelo amor de Deus. E aí, eu fico, é só, uma forçação, de barra, para fechar, um final, mais clichê, que existe, em toda a face da terra. Ela não tinha morrido, ela estava viva, o tempo todo. Então, anota para esse filme, Pânico em Casa, que é o maior pânico, é assistir esse próprio filme em casa. Está disponível na Amazon Prime Video. 3, porque me prendeu, só pela curiosidade de saber o final. Piores plot twists, e conclusões, péssimas. A interpretação, é horrível. Os cenários, são escuros. Essa questão, de você ficar, indo, ter que levar, todo o filme, em cima de uma câmera, é péssimo. Já saiu de moda. É horrível. Como a interpretação, que falar para vocês, é o pior de tudo. Você não se convence, em nada, que eles tentam, interpretar, em cima de uma história. Pandemia. Galera, então é isso. Muito obrigada, a cada um de vocês, por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho, para não perder, já a gente fez um vídeo novos, aqui no canal. E né, mano? Um beijo a cada um de vocês, e até a próxima, pessoal. Tchau.